É uma generosidade muito bacana do pessoal da academia que teve com essa obra, né? Que eu acho que é um dos ápices de alguém que escreve alguma obra ser membro da academia, né? Eles tiveram a generosidade de me convidar, o Tony e os demais com o Frade, a analisar a obra. E me convidaram para a gente participar dessa academia, que é uma academia de sonhos, né? Relativamente nova, mas já muito forte. De levar a belezura, de levar essa coisa agradável, dessa conexão com a alma. Para a gente, no dia a dia, se deleitar com a obra deles, né? Então, assim, eu me sinto lisonjeado, né? Eu acho que eu não estou à altura de participar dessa academia, né? Que já tem pessoas tradicionais na nossa cidade. Mas a gente vai, com a ajuda deles, seguindo em frente, né? E da poesia que está aí, né? Bacana, um reconhecimento desse livro que está fazendo muito sucesso, né? Porra, cara, está bacana. E tendo uma relevância grande, né? A academia é paraisense. Daqui a pouco é toquentinense, né? Não, 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 não. Paraisense de letras, né? Não, não. Parece que são 10 anos da academia, né? E já tem muitos escritores, né? O que o senhor acha, o que tem paraíso para ter tantos escritores assim, doutor Jorge? Não, eu acho sempre assim. O poeta em si, ele é uma alma inquieta, né? Ele é uma alma inquieta na medida que ele sai, vamos lá, dessa rotina repetitiva, ele consegue transcender isso daí. E nós temos inspiração, né? Nós temos a nossa serra, nós temos a nossa religiosidade, nós temos as pessoas daqui. As pessoas de paraíso são muito bacanas, cara. Muito bacana, o nosso povo aqui é muito bacana. Tem muitas pessoas diferentes. O nosso povo é hospitaleiro, exatamente. O nosso povo é hospitaleiro, cara. Nós temos o nosso time de futebol, né, Fernando? Fomos um grande time de futebol, né, Fernando? Então, temos pessoas folclóricas aqui na nossa cidade, que estão no nosso imaginário, né? Muita gente que formou a nossa cidade, o nosso estado veio do Maranhão, do Piauí, uma parte de Minas, né? Do Pará. Do Pará, isso, do Pará, né? Então, nós temos essa mistura bacana do nosso povo daqui, né? São pessoas de bem. Do Pará. Do Pará. Do Pará. Do Pará. Do Pará.